o pessoal tem um modelo aqui eu acho que vai saturar não saturou ainda mas vai saturar é o modelo de assinatura seja perceberam que tá tudo sendo por assinatura agora virou meio que uma moda né você quer assistir alguma coisa você tem que assinar você quer usar algum programa de computador coisa do tipo você tem que assinar você quer escutar música assina você não quer você quer ver propaganda assina tudo 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 é assinando agora tá nessa forte tendência de tudo que você quiser consumir você tem que assinar daqui a pouco vai ter assinatura de comida você receber comida de manhã tarde noite então na minha visão galera eu acho que esse tipo de negociação não sei como é que eu poderia falar esse modelo de negócio aonde a assinatura o principal foco vai chegar o momento que vai saturar porque as pessoas não terão condições de manter isso mensalmente imagina só você vai somando cara de 990 sabe de 26 e 90 59 e 90 você vai somando essas assinaturas que nós temos hoje em dia vai chegar o momento que a conta vai ficar muito pesada vai chegar no fim do mês e vai ter ali 600 700 reais só de assinatura né e tudo que você tiver consumindo você vai querer assinar então na minha visão ainda mais com transporte também porque hoje a gente não tem carro que anda sozinho a gente tem os modelos de assinatura de veículo né que também tá uma moda isso daí né assinatura de carro a galera fazendo a conta na ponta do lápis aí alguns casos vale a pena outros não já vi diversas matemáticas em cima disso né em alguns casos você vê que realmente vale muito a pena principalmente quem tá de viagem tá em outro estado não quer ter problema de comprar um carro depois tem que trazer tem que levar o carro de um lado para o outro do país aí então prefere assinar para poder rodar localmente depois devolve né quando viaja de volta então já vi vários modelos de assinatura sobre isso onde uma parte faz sentido e outra não não só que a gente tá caminhando para coisas que são rotineira sabe é TV acaba não sei o que tudo na assinatura cara vai chegar um momento que as pessoas vão querer fugir desse tipo de plano assinatura de academia assinatura de tudo que é legal de tudo que existe né e que você vai consumir no seu dia a dia cara então é um modelo que ainda não apresentou a escassez né mas eu acho que vai chegar um momento que a galera vai querer fugir disso e pegar aqueles tipos de de serviços onde você compra antigamente você comprava um jogo igual agora vai começar a cobrar aí já tá cobrando tal para você poder jogar online no console se você tiver um console é um videogame você tem que pagar para se jogar online antigamente não você comprava o jogo entrava na internet servidor tava disponível lá você jogava né tem um modelo de assinatura de assinatura de aplicativo tem os itens que você compra dentro de aplicativo porque funções vêm bloqueadas então na minha visão acho que ao decorrer do tempo aí isso aí vai apresentar é e de fato vai cara galera vai querer fugir o máximo possível vai saturar né vai querer fugir o máximo possível disso e passar a comprar as coisas e não precisar ficar pagando assinatura mensal queria que vocês compartilhassem um pouco da opinião de vocês sobre esse fator de assinatura isso aí tá pesando para vocês porque você ficar vendo de pouco em pouco cara daqui a pouco você já tá gastando r$100 por mês r$200 por mês né e vai tudo no débito automático lá você não consegue nem ter controle você nem lembra às vezes você tem você quer assistir um você assistir uma série só mas você tá pagando quatro mil séries tá ligado você tá pagando você vê que meia dúzia de conteúdo porque você tem 30 minutos livre durante o dia mas você tá pagando uma plataforma com um trilhão lá de filmes para você assistir você quer mesmo a pagar por isso nessa não queria pagar específico você não queria ter um acesso específico só em vez de ficar pagando por um bilhão de música um quadrilhão de vídeo esse tipo de coisa então é muito complexo a minha opinião acho que só grandes empresas vão conseguir se manter vivas nesse segmento de você pagar né de você ter ali a mensalidade e alguns modelos de negócio alguns negócios que são essenciais mesmo por uma parte que seja de assinatura né com assinatura de carro esse tipo de coisa na minha opinião isso daí ele vai tem uma longevidade muito grande porque é algo extremamente necessário né mas queria saber muito a opinião de vocês deixa embaixo nos comentários aproveita para deixar o like ativo Sininho compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais tá bom e eu vou deixar o link pessoal de bons e smartphones aí na descrição a galera sempre me pergunta sobre smartphone legal vou deixar custo-benefício aí de smartphone para você poder trabalhar né para você estudar até para você poder jogar também se divertir mas que tem um bom custo-benefício então quem quiser dá uma conferida nos links da descrição beleza muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal tchau tchau